A paz e Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano Hoje nós estamos indo fazer um passeio de barco em Barcelona E vem com a gente, vai ser um dia lindo, Barcelona é uma cidade muito encantadora Com muitas coisas para fazer Nós vamos aproveitar que hoje está um dia bastante agradável, ensolarado, né Alice? E vamos fazer um passeio em família, Deus abençoe E já estamos aqui em Barcelona Estamos indo agora em direção, ali, é lá Barcelona, né Abraão? Para a gente fazer um passeio de barco Hoje está um dia ensolarado, muito agradável aqui E meu filho já está todo bonitão, né? Ontem comprei para ele essa blusa, sapato na Zara Hoje nós já estivemos aqui, hoje ele já veio todo bonitão Que menino está muito chique Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E Alice nada Ele tinha cobrado da Alice, porque ele não tinha visto que ela é pequenininha, né? Pequeninha, né Alice? Aí ele voltou, chamou nós de novo e devolveu o dinheiro Gente, é muita honestidade, né? Se você já tinha cobrado, ainda foi lá, cancelou e fez de novo Todo pedido, deu 22 euros, olha 22 euros, nós passeios de uma hora de barco aqui Por toda a Barcelona Por todas as praias de Barcelona Vamos mostrar tudo para vocês agora E vamos comprar pipoca aqui em um baldão, 5 euros Baldão de pipoca meio a meio, olha que lindo Caprichado E já estamos aqui, dentro do barco E já estamos aqui, dentro do barco Vale muito a pena, pessoal Criança até 5 anos não paga Adulto, 9 euros e 50 E crianças acima de 5 anos e até 10 anos Pagam 3 euros E já estamos aqui, dentro do barco Colna sol Cambando E já estamos aqui, dentro do barco Portanto, SSP EstÃO E�cente Actual Pós We should be equal, should be living free All together, one and only, let's build a dream E aqui encontramos amigos de trabalho, né, do meu esposo Esse aqui é o Gustavo, de Dji Paraná-Rondônia Esse é o amigo Francisco É de Dji Paraná-Rondônia também? Não, ele é de São Paulo Piauí Piauí, é, Piauí, aí, ó Piauí também tem bastante inscrito no canal De Paraná-Rondônia também, tá em peso De Paraná, tá em peso agora Olha, e o Francisco Eriton é de Oieiras, né, Francisco? Oieiras é lá na cidade da minha cunhada, da Elaine Sério No more hate Just admit that you're just afraid Let go of all your fears and pride Stand up beside me Don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day 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 Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause We should be equal, should be living free All together, one and all All together, one and all All together, one and all Let's live a better day Gostou do passeio, Abraão? Sim E chegamos, acabou o nosso passeio Muito gostoso Mas olha, está um vento gelado, não é, Abraão? Está com frio, Abraão? Sim Ventou bastante, lá em cima estava ventando bastante, né? Tchau, tchau E chegou ao fim o nosso passeio, muito bom, vale a pena fazer esse passeio aqui em Barcelona. E aqui em frente, o pier, né, passeio de barco, tem essa feirinha de antiguidade, antes de peças antigas. Olha que bonito, olha que bonito aqui, os cristais, as pedras, pra quem gosta de pedras. Moeda antiga, faca, espada, ó filho, você quer espada pra quê, filho? Relógio antigo, relógio antigo, que coisa bonita, que legal. Uma feirinha com várias coisas antigas. Anel folheado, olha que lindo, 10 euros os anéis, tem de prata também. E agora nós estamos indo em Jarno, Abraão. E o Abraão que vai levar nós pra almoçar fora hoje, né Abraão, pra jantar, né, no caso. A gente vai jantar no Hard Rock. Quer jantar no Hard Rock? Ah, que chique, esse menino tá ficando muito chique. E eu queria comer aqui, né, comer uma paella, mas o Abraão não gosta de paella, né Abraão? Quer comer paella, Abraão? Não. Não gosta de paella, não? Gosta mais de carne, né? O Abraão não gosta muito de... Agora eu quero comer sempre no Hard Rock. Quer comer no Hard Rock? Sim. Então eu vou ter que comer em outro lugar hoje, né? A paella aqui, 12 euros. É barato comer a paella aqui, não é caro não. E aqui nesse está R$ 9,95. Esse restaurante. Aqui é o ano terceiro, é muito bonito, olha. Toda a cidade iluminada, os prédios, muito bonito. Este é o Teatro Liceu, aqui de Barcelona. E as plaquinhas com nomes, olha que lindo. Aqui, Felipe. Aqui, ó, Felipe. E a Alice tem aqui também. Felipe. Muito bonitinhas essas plaquinhas. Quer levar uma, Abraão? Aqui. Chegamos aqui no Hard Rock, aqui ao lado da Primark. E vamos hoje conhecer o Hard Rock. Vamos comer a costela aí famosa desse restaurante. Estão gostando, crianças? As crianças ganharam uns desenhinhos, né? Uns folhetos para desenhar, para pintar. Enquanto a gente escolhe o nosso menu. Muito lindo aqui, gente. Muito chique, muito gostoso. E agora estou aqui no lavabo. Olha, o lavabo é bonito. Lavar nas manos. Os saquinhos para colocar a máscara. Enquanto você janta. Está tendo um aniversário aqui. O pessoal está comemorando o aniversário aqui. É bem diferente, né? Parabéns, espanhol. Chegaram as nossas bebidas. Chegou o nosso lanche. Nossa janta, né, Abraão? Vamos ter que comer essa costela com a mão. Não dá para ficar comando de garfo e faca, não. Tem. E aí, pessoal? Vocês acham que devem comer de garfo e faca? Ou vocês comem com a mão mesmo? Responde aí nos comentários. Eu também. E aí, Abraão? Não gostou do Hard Rock? Sim. Gostou? Eu amei. Vamos voltar mais vezes. Amor, né? Coisa boa. Eu vi o quadro do Messi. Jogador Messi. Do Messi e do Michael Jackson. É, tem muitos roqueiros aí, né? Hard Rock. Faz muitas homenagens aos maiores roqueiros. Lannick Cavett e muito mais. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Fica em todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.